Ele ainda não veio ao mundo, mas já transformou completamente a sua vida. A rotina não será mais a mesma. A alimentação também não. E isso sem falar nas emoções. Essa é uma jornada que apenas começou. E para garantir que você encare tudo isso com mais saúde e segurança, o App Vida criou o Nascer Bem. Conheça o programa feito para cuidar da sua gestação com todo carinho e atenção. Um projeto que já nasceu grande, como amor de mãe. Com a nossa ajuda, mães trouxeram ao mundo o seu maior bem de uma forma mais confortável e tranquila. É por isso que em pouco tempo já colecionamos muitas histórias pelo Brasil. E na hora de relembrar tantas conquistas, o nosso coração fica igual ao seu. No Nascer Bem, você será acompanhado por uma equipe multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas, que serão responsáveis por observar cada etapa da gravidez através do seu histórico. Cercando de muita atenção a vida do seu bebê. Afinal, a saúde e o bem-estar dele estão em primeiro lugar. A gente sabe que você também procura por mais praticidade e conforto durante sua jornada. Por isso, oferecemos atendimento através dos núcleos do Nascer Bem, com agendamentos próximos ao seu endereço. Ah, vale lembrar que as informações sobre sua gestação e seu bebê ficarão armazenadas com toda a segurança na nossa base de dados. Aqui, o seu bebê estará em ótimas mãos. As maternidades foram adaptadas e toda a equipe treinada para garantir o bem-estar do seu filho. Além de proporcionar um parto seguro e uma experiência única para você. Mamãe, nós também estamos ansiosos pela chegada do seu bebê. Nascer Bem. Um projeto feito com todo amor para quem você mais ama. Apivida. Faz bem pra você.